Olá, seja bem-vindo ao Semear desta semana, programa que é feito com apoio à produção do Prodesi. Na edição de hoje nos vamos ao município do Covango, interior da província da Huila, onde está a desenvolver-se o projeto Agri-Covango. Trata-se de uma iniciativa dedicada à produção de cereais, com destaque para o milho, para o feijão e também para a soja. O milho produzido nesse empreendimento destina-se a alimentar as necessidades do mercado nacional. É para o Covango que nós vamos seguir já agora, esse município que, aliás, já foi um dos maiores produtores de milho na província da Huila, tendo mesmo chegado a sustentar a atividade moageira entre os anos de 1973 e 1981, sempre com o apoio do Caminho de Ferro de Moçantes. Veja a reportagem. Estamos no município do Covango. São quase 350 quilómetros da cidade do Ubangu, a capital da província da Huila. Lá para o interior da província, na localidade de Mema, está o chamado Triângulo do Milho, onde está a desenvolver-se o projeto Agri-Covango, um projeto agroindustrial dedicado à produção de cereais da cesta básica, como o milho, o feijão, a soja e, mais tarde, o trigo. Tem três anos desde que foi dado o pontapé de saída para a grande empreitada. Já estão em produção 600 hectares. Um conjunto de 12 pivós está a suportar a irrigação. Ainda ao longo deste ano, teremos mais 600, atiremos 1.200 hectares. Há mais 12 pivós acabados de adquirir. De acordo com as metas mais imediatas do empreendimento, aqui vão estar a operar pelo menos 24 pivós de 50 hectares cada. Mas há ainda uma vasta zona de mata fechada por abrir. A desmatação deverá envolver uma área de pelo menos 700 hectares. A ideia é atingir os 1.800 hectares de área irrigada no contexto de todo o empreendimento, com um total de 36 pivós a adquirir até o próximo ano. Estas novas unidades chegaram em junho passado. Deverão ser montadas a partir de agosto próximo. Dos atuais 600 hectares, dois pivós estão a fazer a primeira cultura em tempo de cacimbo. Quando atingirmos os 1.800, esperámos ter cerca de 20, uma a 22 mil toneladas de milho ano, cerca de 5 mil toneladas de feijão e qualquer coisa como 3 mil toneladas de soja. É também nesta unidade empresarial agrícola onde esteve de visita de trabalho o Ministro da Economia e Planeamento. Sérgio Santos fez-se acompanhar de uma comitiva do Banco de Desenvolvimento para constatar o seu grau de evolução. Esta produção, em época de cacimbo, poderá elevar os resultados desta temporada agrícola. A fazenda é banhada por duas represas de água e está a trabalhar-se agora na construção de uma terceira. O empreendimento agrícola Vango tem um consumo de gasóleo que oscila entre os 4.500 e os 5.000 litros por dia. Uns tantos litros de gasóleo para suportar os pivós de irrigação e outros tantos para acelerar as operações de desmatação. Por isso mesmo, o grande desafio nesta altura é encontrar uma fonte de energia elétrica sustentável, acessível e ecológica. A hidroelétrica mais próxima é a do GOV, mas fica a mais de 150 quilómetros uma proposta ainda longínqua. No meio desta incerteza, Rui Caposse, o administrador do projeto, avança uma proposta de solução. A reabilitação da mini-hídrica do Covango. Com a reabilitação da mini-hídrica do Covango, já conseguimos ter aqui a energia a um custo reduzido. Mas a questão que se coloca agora é saber quem faria essa reabilitação? Estaríamos interessados em fazer uma parceria pública ou privada com o governo, no ponto que nós ficaríamos com esta empreitada, de reabilitar a mini-hídrica, explorar a mini-hídrica e também partilhar desta produção com a sede do município, que também tem um déficit de energia alimentado por gerador, também que torna-se em torno a casa. Tendo a mini-hídrica em funcionamento, teríamos nós, o Padre Covango, a beneficiar desta energia e a sede do município também, e que se há outras fazendas que venham a estalar aqui no futuro. Quase 200 pessoas encontraram aqui o seu ganha-pão. Isto para além dos mais de 250 empregos indiretos gerados pelo projeto. Na Agri Covango estão instalados dois silos, cada um com capacidade para armazenar 1.500 toneladas de cereais. Mas não é tudo. Vamos montar mais 4 silos de 1.500 toneladas de cereais totalizando uma capacidade de armazenamento de milho, de cereais, de 9.000 toneladas. A fazenda tem uma componente industrial e já está a produzir farinha de milho. O milho produzido aqui destina-se a alimentar as necessidades do mercado nacional. Benguela, Willa e Namibu são alguns dos seus principais destinos. Os últimos tempos trazem notícias pouco animadoras no que respeita ao início da nova temporada. Uma vez consumada a colheita da temporada anterior, a Agri Covango está a registrar um rearranque lento devido à escassez de equipamento. Nós temos aqui os pivôs por preparar, mas temos o déficit de tratores. Temos nesse momento apenas dois tratores para um universo de 600 hectares para trabalhar. então criamos aqui uma moralidade no processo. Nesse momento estamos com cerca de 400 hectares para preparar. Neste momento, com dois tratores apenas, o trabalho mostra-se mais difícil. Dois tratores para 600 hectares não é possível. Nós estamos a falar até antes do final ano atingir 1.200 hectares. Para 600 hectares, já estamos com dificuldade, e quanto mais para 1.200 hectares. esperamos que o governo ou os bancos que estão inseridos no programa do Prodese, e não só eu, temos aqui o programa do Prodese, temos o aviso 10 do BNA, que consigamos ter um apoio para reforçar a nossa capacidade. De qualquer modo, a máquina na fazenda vai a todo vapor dentro dos condicionalismos impostos pelo projeto. Em termos técnicos, diz quem aqui trabalha estarem reunidas as condições para se poder responder aos padrões de exigência que empreendimentos do género impõem. Esta fazenda está provida de todos os meios necessários para que se conseguisse, se consiga produzir e transformar como hoje em dia é necessário fazer. Com eficiência, eficácia e com qualidade. que os equipamentos que temos e a formação que tem sido dada aos operadores podem garantir que conseguimos atingir os objetivos. Os objetivos é produzir bem, com qualidade ou mais baixo custo de cidade. A fazenda Agri-Covango existe sob o signo da semente ao consumidor e quer posicionar-se na vanguarda da indústria agroalimentar, representando a iniciativa privada em sintonia com os designos do Executivo angolano. Está sediada no município do Covango. Essa localidade já foi um dos maiores produtores de milho da ilha chegando a sustentar a atividade muageira entre 1973 e 1981 na região apoiada pelo Caminho de Ferro de Moçandes. Covango, uma ponta de esperança no domínio da produção alimentar. E pronto, partimos agora para um rápido intervalo. Quando nós voltarmos, vamos atualizar os números do serviço de apoio ao crédito e às vendas com as cinco fases que representam esse serviço público. Isto no âmbito do Prodese. Até já.